Apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, lojas, G, a gigante do seu lar, M.S.C.A.B. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu pra construir. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe, Rua José, Milca Cumbro Bastos, 801. TVC Agora! Fala, meu povo! Estamos chegando de novo, mais uma vez, na sua TVC HD, canal 13.1. Estamos no 106.5 da Rádio Cultura, nas redes sociais. É nóis! Estamos lá no facebook.com.br cultura.tvc. Tudo isso pra você, que nos dá o carinho da sua audiência todos os dias. Pra gente que ainda não se conhece, eu sou o seu amigo Fernando Moraes, esta Mari Verdam, e com a gente, o Ricardinho! Com certeza, ele veio do outro lado da câmera, essa câmera aqui, ó, que veio até mim. Ricardo está por ali. Muito bom dia! Sabia que ele ia brincar. Eu esqueci. É que a Kelly Martins, a nossa diretora de jornalismo aqui, ela não colocou nisso, porque tinha que dar bom dia pro Ricardinho. Israel dá bom dia pro Ricardinho. E a gente não deu bom dia pro Ricardinho, o Ricardinho ficou tristinho, é isso? Ficou. Olha, desde a semana passada, viu, que você não dá bom dia pra ele. Desculpa, você tá, Ricardinho. Bom dia, Ricardinho, bom dia pra nossa audiência de casa. Mais um TVC agora de hoje, quarta-feira. Já é quarta-feira ou ainda é quarta-feira pra você? Eu tô na dúvida. Pra mim é já. Tô na dúvida. Já é quarta-feira. Pois, o chefe tá meio corrido. Tá. Já é quarta-feira. Já, já. Quartamos. Gente, estamos ao vivo nas nossas redes sociais, Fernando, que já está aqui na telinha, né? Arroba facebook.com barra cultura tvc e arroba facebook.com barra jpnewsms. Nossa, o zap zap mudou, hein? Mudou. Você já anotou o nosso novo número? Anota. 3-509-7500 é o novo WhatsApp pra você participar aqui com a gente. Então já anota aí no seu celular, salva. Você tem que fazer um cadastro. Já fala. Dois minutinhos. É dinheiro, viu? Se você ainda não tá sabendo, é dinheiro. É rapidinho e que nem coicinho de porco. É rapidão, né? E feito uma vez, né, Fernando? Já está participando de tudo, já tá por dentro de tudo que acontece aqui no Grupo RCN, na TVC e de todas as promoções também. É isso aí, minha cara, Mari Verda. Eu tô sabendo que tem uma vacina de dengue aqui. Você sabia que nós já temos? Já temos uma vacina contra dengue. E a primeira dose, você sabe quanto custa? Quanto? Daqui a pouquinho a gente fala. Daqui a pouquinho a gente fala quanto custa essa primeira dose da vacina da dengue. Eu também fui pega de surpresa, eu não sabia. Hoje cheguei na nossa equipe de jornalismo aqui com a Kelly, né? As meninas. Não, Mari tem sim. Mas custa. Que legal. É, custa pouco. É. Pouco. É pouco, né? Depende. Pouco. Pra quem tá 10 dias aí... Não sei não, isso é pouco. Pra quem tá 10 dias quebrado, parece que levou uma surra. Parece que o Ricardinho desceu o braço, né? Nó. É, então o Ricardinho é um bração desse tamanho. Né? É. Aí, quem tá quebrado aí, de repente vai... Achacar. Vai pagar, vai pagar feliz da vida. Temos vagas também no FMS, é isso? Sim, já já nós vamos falar dessa vaga. Uma bolsa, na verdade, né? No valor de 800 reais. Que legal, que legal. Tudo isso e muito mais no nosso TVC Agora, que começa agora. Confira com a gente os destaques do programa. Fernando, bom dia pra toda a nossa audiência. Daqui a pouco, nas ocorrências policiais, nós vamos falar que a Polícia Civil conseguiu prender o autor de vários furtos em série no comércio aqui em Transagoas. Daqui a pouco a gente conta todos os detalhes. Olá, Fernando. Nós estamos aqui em frente à UPA pra saber como anda o atendimento, se está lotado, se não está lotado. E a boa notícia é que o movimento diminuiu um pouquinho, mas ainda tem bastante gente procurando aqui o serviço de saúde. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham a TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito das eleições para o cargo de conselheiro tutelar em Três Lagos. Salário de mais de 4 mil reais. Já, já, todos os detalhes. E além de tudo isso, tem muitas promoções, né? O Cofre já está de volta, pra você que não sabe ainda. O Cofre já é um grande sucesso aqui da nossa programação, juntamente aí com a Lojas Mariano. Pois é, gente. Hoje tem 140... Ou 160. Segunda foi 100 reais. Terça, 120. Quarta, 140. Ah, isso mesmo. 140, né? Não, mas se você... Eu acho que o povo de casa não vai achar ruim se você colocar 160, não. Não, 140. Vamos ver se a Kelly solta vintão e a gente coloca 160. 160. Mas, por enquanto, garantindo é 140. 140 reais pra vocês participarem. Então, já salva o telefone que nós falamos no início. 3509-7500. Faça seu cadastro e já está participando, não é isso mesmo? É isso aí. Daqui a pouco a gente dá todos os detalhes. É dessa promoção especial, junto com o Lojas Mariano. A loja da sua família. Gente... Lá na Lojas Mariano tem de tudo, né, Mariana? Tudo. Tem de tudo. Uma loja ampla, completa, que você encontra literalmente tudo. É isso aí. E falando em parceiros, em grandes parceiros aqui do nosso TVC Agora, já, já a gente vai falar de um novo parceiro. Aqui a gente abraça com um sorriso no rosto. Eu estou falando dos supermercados, bom vizinho. Daqui a pouquinho, já está na tela. Nossa produção, essa nossa direção é sensacional. Não está entendendo. Olha, aqui, aqui nos bastidores, aqui atrás da gente aqui, tem duas pessoas ali nos bastidores, mas a diferença é que eles são polvos. Eles são polvos. Eles têm vários tentáculos ali. Várias mãos. E aí vai, aperta um botão e puxa um negócio lá, então o pessoal é ligeiro ali. Maravilhoso. Mateuzinho e Ivaíra ali nos bastidores e a gente abraça já hoje, Mari, o supermercado dos bons vizinhos. Deixa eu só dar um pequeno spoiler dessa promoção, minha cara, Mari. Fica à vontade. Não pode? Não pode, diretor? Não pode? Pode. Está bonzinho, diretor. O diretor liberou, então vamos dar spoiler aqui. Você se dá bem com o seu vizinho? Super. Kelly Martins, você se dá bem com a sua vizinha? Com o seu vizinho? Ainda bem. Porque essa promoção não vai premiar só você. Vai premiar você e o seu bom vizinho. É isso mesmo. Gente. Você pode escolher o vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás. Sabe aquele vizinho que cuida das crianças quando a creche não está funcionando? Sim. Sabe aquele vizinho que dá uma olhadinha na casa quando você está viajando? Dá comida para o pet. Comida para o pet, para o cachorro. Sim. Coloca lá, vai até com medo. Às vezes tem um pouco de medo do pet, mas vai lá botar água, botar ração. Esse bom vizinho merece ser abraçado. Gente, adorei. E junto com o supermercado dos bons vizinhos, semanalmente aqui no TVC Agora, nós teremos duas cestas básicas. Duas. Calma. Uma para você, outra para o seu bom vizinho. Isso que eu ia falar. Não acredito. É isso mesmo. Olha, se você está brigado com o seu vizinho, já faça as pazes. Não, assim. Faça as pazes. É uma dica. Vai que, né? É, leva o bolinho. E aí, sabe o que você pode fazer? Dica aqui, tá? Tem muitas ruas. Por exemplo, eu moro aqui numa viela e existe o grupo de WhatsApp da viela. De repente você mora aí na rua, tem aí os vizinhos, é que um olha uma casa do outro, já conta no grupo do WhatsApp aí da rua, da viela, da travessa, do bairro, que está rolando essa promoção. Aí todo mundo participa, todo mundo se inscreve e aí você combina. A Mari é minha vizinha, por exemplo. Ô Mari, eu vou me inscrever lá e vou, se eu ganhar, você ganha. E a Mari, que não estava sabendo da promoção, vou avisar para ela hoje e ela também se inscreve. Ou seja, a gente duplica as chances de você e o pessoal da sua rua ganhar. Não, eu estou aqui. Eu não posso participar, né? Mas você pode. Mas você pode, gente. Participe. E se de repente está tudo bem, está tudo certo aí na sua casa, a dispensa está cheia, que coisa boa, né? É muito bom quando a gente tem o necessário para o dia e sobra um pouco. Então, o que você vai fazer com essa sua cesta básica? Uma você dá para o vizinho, outra você dá para aquela família que precisa. De repente, você faz parte de alguma ação voluntária e você pode dar para alguma entidade assistencial, enfim, para quem está precisando mais do que a gente. Exato. Isso eu sempre falo aqui, desde as nossas outras promoções, né? Se você não precisa, ajude quem precisa. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos, supermercados, bom vizinho, ao nosso TVC. Agora, a gente vai contando todos os detalhes dessa promoção especial. Já faz o cadastro no 3509-7500, já está ativo lá no nosso WhatsApp a promoção Meu Bom Vizinho e ao longo da semana a gente vai dando os detalhes dessa promoção. Exatamente. Olha, desde já, boa sorte, viu? Boa sorte. É isso aí. É o nosso TVC Agora. Informação, prestação de serviço, tudo isso e muito mais. Onde, Mari? Aqui no TVC Agora. Já, já tem mais. TVC Agora. Festival de Utilidade e Decoração Lojas G. Produtos para sua casa com preços e imperdíveis. Feirão imbatível Valeça, só R$ 9,99. Jogos Seis Copos Amazon, da Nadir Figueiredo, apenas R$ 10,99. Carrinho de Feira Vários Modelos, por R$ 69,99. As Lojas G parcelam suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Utilidade e Decoração Lojas G. É gigante do celular. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu sou a Sofia e estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Vem para a Verde Flora! E na madrugada desta quarta-feira choveu em algumas áreas de Três Lagoas. O dia amanheceu parcialmente nublado, com temperatura mínima de 23 graus e hoje a maior parte do dia será assim. Céu de muitas nuvens, um solzinho também e com uma previsão de chuva na parte da tarde. Vamos dar um pulinho lá fora? Porque de manhã amanheceu parcialmente nublado. Vamos saber então, olha aí, se tem nuvens. Temos nuvens aqui no céu de Três Lagoas, né? Depois que passou essa chuva aí na madrugada, as nuvens continuam, porque na parte da tarde tem mais chuva chegando aqui para a nossa cidade. E a máxima hoje aqui, gente, é de 32 graus. E amanhã o tempo não vai estar muito diferente de hoje não, viu, gente? Teremos sol no período da manhã e chuva na parte da tarde e da noite. Vamos conferir então a temperatura para amanhã, né? Quinta-feira já. Três Lagoas, então, mínima de 22 graus e máxima de... Desculpa, 22, isso mesmo, máxima de 32 graus. Brasilândia, mínima de 22, máxima de 31 graus. Água clara, mínima de 22 e máxima de 33. Sol entre nuvens em todas essas cidades, né? E chuva no período da tarde e da noite. Vamos saber então a parecida do tabuado, como fica por lá. Mínima de 22 e a máxima de 33 também. Paranaíba, mínima de 21, máxima de 31 graus. E inocência, máxima de 32 graus. Pois é, a temperatura está até gostosa, né, gente? A gente sabe que faz muito calor aqui em Traslagos e região, mas hoje o clima está agradável, não é mesmo, Fernando? Pois é, minha cara, Mari. Você falou sobre chuvas aqui na nossa região, né? E o que que, Mari, o que que a chuva traz? A chuva em poça a água. A água em poçada causa o quê? Ele, o mardito do mosquito da dengue. Pois é. Não, e é chuva, lixo, né, em poça, água, dengue. Aquela latinha de cerveja que você jogou lá, né, aí vai empoçando, aquele entulho que você deixou no quintal vai empoçando. Mas já é possível, minha cara, Mari, você comprar a vacina contra a dengue. Pois é. Quanto está custando? Sabe quanto? Quanto? 300 reais. 300 reais. É, é uma questão de, como eu estava brincando há pouco, né, para quem está neste momento, né, está ali convalescendo da dengue, está ali em casa, né, só na base do suquinho, suco de inhame, suco de beterraba, o povo vai inventando um monte de suco, mas realmente diz que é muito bom esses dois sucos aí. É para dengue. É hidratação, é gatorade, é soro, mandando tudo isso, de repente 300 reais você já gastou aí, de gatorade, nesses sucos aí que você está fazendo, né. Para muita gente é caro, para muita gente é barato, mas trezentão, né, trezentão, de repente você, né, tem trezentão sobrando aí, com certeza vai já investir nisso aí. E vale lembrar que a dengue, se você for reincidente na dengue, cada vez que você pega a dengue... Ela vem pior, né. Ela vem pior. Então, vai ser possível você se vacinar na rede particular, média de 300 reais é o que vai custar mais a vacina, Mari, vai demorar um pouquinho para chegar até a população. Vai, vai demorar um pouquinho, Fernando, mas é tudo que você falou, né. Depende também das prioridades, a saúde, a gente sabe que saúde é prioridade. Trezentão, gastamos, querendo ou não, com uma coisa ou outra e supérflua, vamos dizer assim. Se você colocar na ponta da caneta exatamente tudo que você gasta quando está com dengue, 300 reais não sai muito caro. Pois é, confira a reportagem. O imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em março deste ano. A eficácia chega a 80% contra os quatro sorotipos da enfermidade. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade já contabiliza seis mortes causadas pela doença e mais de 1.600 casos confirmados. A exemplo da vacina contra a covid, que foi disponibilizada para a população de forma rápida, a da dengue deve demorar um pouco mais. A vacina contra a dengue ainda é considerada uma novidade. Não está disponível pelo Sistema Único de Saúde e também ainda não foi inserida no calendário nacional de vacinação. A imunização completa demora um ano e meio para acontecer. Em Três Lagoas, apenas alguns laboratórios particulares têm doses disponíveis. Segundo o enfermeiro Mário Borges Neto, a procura pela vacina está bem grande na cidade. A procura está bem ampla, muito telefonema, WhatsApp, porque os casos estão cada vez maiores em Três Lagoas e região também, não somente em Três Lagoas, e as pessoas estão cada vez mais preocupadas querendo se proteger. Ele explica ainda que já existem dois tipos de imunizante contra a dengue, mas só um deles está disponível para comercialização. A comercializada, ela abrange de 9 a 45 anos de idade. A não comercializada é de 4 a 60 anos. São feitas em três doses com intervalos de seis meses. E qual que é o valor? É R$ 300,00 a dose. Essa vacina, ela só pode ser tomada se você já teve dengue. A nova não precisa, mas como a gente está falando, trabalhando com a antiga ainda, digamos assim, né? Então você tem que ter tido a dengue para poder tomar a vacina. O infectologista Júlio Croda destaca a importância de comprovar que a pessoa já teve a doença para ser imunizado, e comenta ainda sobre a sua eficácia. Isso é importante que faça uma sorologia, comprove a infecção no passado. Dessa forma, a pessoa está habilitada para fazer uso desse imunizante. Ela tem uma proteção extremamente elevada para as formas graves, principalmente hospitalização em óbito. Croda fala também sobre o outro imunizante que já foi aprovado pela Anvisa. Dentro de algumas semanas, meses, a outra vacina, que é dengue, essa não precisa ter comprovação de infecção prévia. Qualquer pessoa pode tomar, independente de ter tido dengue ou não, deverá estar disponível na maioria das clínicas privadas. Ainda não existe uma previsão da disponibilização dessas vacinas no Sistema Único de Saúde. Pois é, a gente não vê a hora, não vê a hora de mandar a vacina no braço. E se chegar pelo Sistema Único de Saúde, é muito melhor, né? Aí a população fica agradecida, aí fica com um sorriso no rosto, porque aí a família inteira pode se vacinar. Depende de você ter vários filhos aí em casa, né? Vários netinhos. Já pensou? Depende de você ter três entões aí para mandar a vacina no braço, mas não vai ter ali. É três entões para os cinco filhos, para os doze netos, né? Já pensou? Depende de você, a esposa, mais filho, mais genro, nora e tal, juntando a família toda ali, né? Vai dar uma grana. Então a gente torce para que chegue rápido ao Sistema Único de Saúde. Mudando o rumo da prosa, na sessão de ontem da Câmara de Vereadores, os vereadores aqui de Três Lagoas aprovaram um projeto que revoga uma lei que doava uma área para a instalação de uma indústria no município. Confira a reportagem. Entre os projetos, indicações e requerimentos discutidos e aprovados na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira, está um que revogou uma lei de doação diária para a instalação de uma indústria em Três Lagoas. Segundo o líder do prefeito na Câmara, Antônio Webck Jr., o Tonhão, o empresário desistiu de instalar uma fábrica de papéis no município. Trata-se de uma lei revogando uma outra lei que nós aprovamos no passado, quando a gente cedia incomodado para a posterior doação, uma área a uma empresa, uma indústria de papéis, que era a Unir. A gente comemorou muito a chegada dessa empresa, porque ia gerar pelo menos uns 100 empregos, solicitou uma área ampla dentro do distrito, mas aí veio a questão da pandemia, acumulado com outros modelos de investimento e ele está enraizado na cidade de São Paulo. Por conta disso, ele acabou declinando de investir na nossa cidade, o que a gente lamenta e entende a situação do empresário, até porque ele tem também toda uma responsabilidade, e ele fez um ofício encaminhado ao prefeito, realmente falando que não iria mais investir em Três Lagoas, que numa outra oportunidade, se for mudar os planos e as estratégias, que ele estaria investindo. Então a gente acabou, na verdade, revogando essa lei, e aí volta a área na sua integralidade para a municipalidade, sem prejuízo nenhum ao erário público. E a gente espera que a administração, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, possa continuar o trabalho de trazer novos investidores aqui em Três Lagoas, porque o que a gente mais pleiteia é a geração de emprego e renda. A Unir Indústria e Comércio de Produtos Higiênicos anunciou a instalação da indústria de Três Lagoas em 2019, e pretendia trabalhar na fabricação de papéis descartáveis, sacolas de papel personalizadas e papéis especiais produzidos, de acordo com as necessidades dos clientes. A empresa é uma prestadora de serviços para as fábricas de celulose da cidade. Na época, solicitou uma área, a qual foi doada pela prefeitura com o aval da Câmara. O projeto de R$ 190 milhões previa que a celulose produzida em Três Lagoas fosse transformada em papéis de uso sanitário. A pedra fundamental da fábrica foi lançada em setembro de 2019, com previsão das obras de terraplanagem e fundação serem iniciadas no mesmo ano. Mas a instalação emperrou por problemas burocráticos, como necessidade de adequação do projeto, autorização da marinha, já que uma balsa seria instalada no rio Paraná, bem como anuência de terceiros, já que a tubulação para captação de água no rio passaria por outras áreas. Além disso, a empresa dependia também da liberação das licenças ambientais necessárias para o início da obra. Além dessas questões, e passado tanto tempo, o empresário desistiu porque pretende investir no estado de São Paulo. Como a fábrica não saiu do papel, a área volta para o município. É responsabilidade no tocante à área, é os incentivos que o município tem. Então a gente vai continuar com essa política de atração de investimento e nós vamos torcer para que mais projetos venham aqui para a Câmara para que a gente possa estar aprovando. Seguindo o noticiário político, a gente vai direto para a Gambo Grande falar com Gerson Vassuf. Hoje pela manhã, o governador se reuniu para falar sobre segurança e educação. Todos os detalhes com Gerson Vassuf. Pois é, Fernando. Bom dia para você e para todos que estamos acompanhando por aí. A gente tem visto ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, diversos casos de atentados em escolas, não só em Mato Grosso do Sul, mas também no Brasil. Diversos alunos aí perderam a vida, atentados muito violentos e muito perigosos. E essas ações aí fizeram com que o governo do estado tomasse uma atitude. Hoje eu estou aqui na governadoria, onde no auditório o governador está reunido agora com autoridades de segurança pública aqui de Mato Grosso do Sul para discutir e também para dizer quais medidas de segurança nas escolas serão tomadas pelo governo do estado a partir de agora. Em uma das minhas entradas no TVC, eu já havia dito que nessa semana o governador ia anunciar essas medidas. Então, esse anúncio vai acontecer agora aqui no auditório da governadoria. Ele já falou antes sobre algumas medidas, como aumento de câmeras nas escolas, para continuar vendo aí os alunos mais de perto, com uma central fiscalizando todo esse processo, também a possibilidade de seguranças físicos nessas escolas armadas. Então, todas essas medidas que vão ser tomadas pelo governador serão anunciadas aqui agora no auditório da governadoria. E nós estamos acompanhando por aqui, lembrando a todos que estão nos assistindo, que as novidades e as informações estarão disponíveis lá no nosso portal RCN67 ao longo do dia. Muito obrigado. Sei que você está na correria aí, você está indo para essa reunião, mas você tem prioridade aqui no TVC agora. A qualquer momento que você tiver qualquer notícia de última mão, de primeira mão, perdão, entra com a gente, a gente abre o TVC agora a qualquer momento, para você, a gente está aqui dando prioridade, porque esse assunto, com certeza, é prioridade. Você que é pai, você que é mãe, esse assunto, essa pauta é prioridade para a gente aqui no TVC agora. Bom trabalho, boa cobertura para você. Obrigado, Fernando. Ao final do evento, eu entro com mais informações aí, se possível. Muito bem. Este é o Gerson Vasuf, direto de Campo Grande. A gente gira a nossa reportagem, vamos para Paranaíba, vamos para Campo Grande. É, aqui, a gente une o nosso estado de Mato Grosso do Sul com a informação, com a prestação de serviço. Agora eu vou falar sobre um assunto muito leve, muito gostoso. Vamos falar sobre o seu cantinho. De repente, de repente, seu cantinho aí está muito triste. É, de repente no seu escritório aí, todas as pessoas são alegres, são felizes, mas isso não está sendo visto através da sua decoração. Sabe o que vai fazer a diferença no seu ambiente? A garden flora e a verde flora, eles cuidam da sua casa e do seu jardim. Olha, a garden flora e a verde flora tem muitas novidades para você deixar a sua casa ainda mais linda. Sabe, de repente você tem só um cantinho da sua casa que você quer deixar mais bonito. O seu jardim de inverno, de repente ali é a sua garagem. De repente, um pedaço da sua calçada, você não tem muito espaço, não tem problema. Ah, você tem muito espaço para fazer um paisagismo bonito ali. A verde flora tem, além de arranjos especiais, buquês, vasos de decoração, para deixar a sua casa, o seu escritório mais alegre ainda, eles têm todo um serviço de paisagismo com projeto. Não vão lá chegar lá e fazer. Não, você vai aprovar. Olha, é isso aqui que você quer? Legal, isso aqui vai custar só isso. Pronto. Você vai deixar a sua casa, a sua empresa, a sua indústria muito mais bonita. Tem árvores, grama para o seu jardim. Projeto e paisagismo, tá bom? A execução de jardins. Depende que você já fez o projeto. Você já contratou um paisagista que você gosta. Você mesmo quis fazer o seu projeto. Você viu ali na casa do vizinho e da vizinha, da atriz da TV, do influenciador, da influenciadora, você quer fazer igual? A Garden Flora e a Verde Flora fazem a execução do seu jardim. Verde Flora e Garden Flora na Clodoaldo Garcia, 1506. O telefone é o 3524 9767. Eu digo, eu repito. Verde Flora e Garden Flora. O seu espaço vai ficar muito mais bonito, com muito mais bom gosto, com a Verde Flora e a Garden Flora. Isso mesmo. Olha, só um adendo sobre Verde Flora e Garden Flora, porque o meu amigo Tom, que faz todo esse trabalho de paisagismo lá com a Verde... É o Tom? O Tom, exatamente. Que legal, parabéns, parabéns. E ele faz cada entrega, Fernando, fica realmente maravilhoso. Um beijo para você, viu, Tom? É isso aí. E aqui no nosso TVC, agora a gente segue com informação, prestação de serviço e prêmios. Muitos prêmios. Vamos falar de prêmios? Então, pessoal, são muitas promoções que o Grupo RCN, que a TVC, junto com as empresas parceiras, fazem, né, Fernando? Então, vamos aqui. Primeiro, só andar pé quem quer, que continua, está valendo e as pessoas podem participar, não é mesmo? É isso aí. Só andar pé quem quer. Porque você pode ganhar R$500,00, sexta-feira agora, e de repente você pode colocar aí de gasosa no carro, né? Pois é. O que mais você pode fazer com R$500,00? Pode arrumar sua bike, se você estiver precisando. Pode dar entrada em uma bike nova. Sim, sim, sim. Entendeu? Pagar um Uber, ajudar aí na conta do Uber. Agora, você pode ganhar agora e pode, você vai continuar concorrendo, porque no final do mês tem sorteio. Pois é, tem uma bike elétrica para você, direto lá da lojas Gambarato Bike Shop. Então, você pode comprar nas empresas parceiras. Mari, Fernando, quais são elas? Aqui, ó, tem esse QR Code. Vai direto para o nosso portal RCN67. Lá tem todas as empresas parceiras que vocês podem estar comprando, preenchendo também o QR Code, que é o nosso cupom virtual, parecido com esse que está aqui na sua tela, em cada loja. Feito isso, pronto. Já está participando. Está concorrendo, está participando. E sexta-feira agora tem mais R$500,00. Na sua mão, R$500,00. Faz a diferença ou não faz? Nossa, e é em dinheiro vivo. Uma notinha, ontem nós entregamos aqui para a Rosana, uma notinha em cima da outra. Aquele cheirinho, a gente até esqueceu o cheiro do dinheiro, porque hoje é tudo pix para um lado, pix para o outro. É verdade. O cheirinho do dinheiro aqui entregando para a Rosana, coisa boa. A gente pode entregar na sua mão. A gente vai entregar aqui no TBC Agora, ao vivo, para você. Você vai usar com muita segurança, com muito carinho esse dinheiro. Isso mesmo. Gente, então essa é a nossa promoção, só anda a pé quem quer. Se você já ganhou R$500,00, não se preocupe, porque você continua participando para concorrer à bike elétrica. É isso aí, falou tudo, falou bonito. Daqui a pouquinho a gente volta falando do cofre. Exato. Porque o cofre está cheio. Está com R$140,00 e você pode faturar essa dinheirama toda hoje. Junto com o Lojas Mariano, a gente vai entregar essa grana. A gente está doido para ver esse cofre, Mari. Certeza. Então já vai pensando aí na sua senha, já vai mandando. Hoje é pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. 3509-7500. Gente, são quatro dígitos para vocês abrirem aí o cofre. Então vai pensando aí na sua senha. Data de aniversário, placa do carro, moto, número do celular, enfim. Pensa, manda aqui para esse WhatsApp. Fica à vontade. A Mari já vai retocar a unha dela ali, porque hoje ela falou que ela vai abrir esse cofre aí. Vai lá, Mari, vai lá, vai lá, vai lá. Pode deixar. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts. 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Vem conhecer a loja, na rua José Milcar Congro Bastos, número 801, ou pelo Televendas 99288-6822. Mãe! Oh, sua tia chegou! Percebeu, né? Eu nem sempre vou falar ou fazer alguma coisa para me defender, mas é nessa hora que você tem que agir. A qualquer sinal de violência contra criança e adolescente, diz que sim. E denuncie. A ligação é anônima. Governo de Mato Grosso do Sul. Festival de Utilidade e Decoração Lojas G. Produtos para sua casa com preços imperdíveis. Caixa Juta com tampa 1 litro e 800, só R$ 9,99. Garrafa térmica 750 ml, apenas R$ 24,99. Espelho Triax, 60 por 1,60. Com moldura por R$ 139,99. As Lojas G parcelam suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Utilidade e Decoração Lojas G. É gigante do seu lar. TBC Agora. De volta com o nosso TBC Agora. Nosso muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Já mandou seu zap zap para a gente? É 3509-7500. É o nosso WhatsApp liberado para sua participação. Já está valendo a promoção Meu Bom Vizinho. Entra lá no 3509-7500. 3509-7500. É o telefone. 3509-7500. Esse é o WhatsApp. Você já pode participar da promoção O Cofre. Terminou de participar? Já pode participar da promoção Meu Bom Vizinho. É apenas um número para você salvar na sua agenda. E ter acesso a todas as informações, a todas as promoções aqui do Grupo RCN. Com o Lojas Mariano, a gente vai abrir o cofre. Junto com supermercados, bom vizinho, a gente vai entregar duas cestas básicas. Uma para você, outra para aquela pessoa especial que mora ao seu lado e que divide o bom dia, boa tarde, boa noite. De repente, cuida do cachorro, cuida do gato e vigia a sua casa enquanto você está fora. São parceiros especiais e junto com eles, nesse número WhatsApp, 3509-7500, é fixo, mas é WhatsApp, tá bom? 3509-7500, você vai fazer a sua inscrição. Vamos falar agora do nosso TVC na Rua, porque a campanha nacional de vacinação contra a gripe, ela começou esta semana. Mas as doses, elas podem ser encontradas desde o início do começo de abril. As doses já estão disponíveis desde o começo de abril, mas a campanha oficial começou esta semana. Acompanhe. Queda da temperatura, ainda que de forma tímida, retoma a preocupação com sintomas das chamadas doenças respiratórias. A gripe é uma delas. Entre as lagoas, os públicos prioritários podem ser imunizados em qualquer unidade de saúde da cidade. Desta vez, as doses foram disponibilizadas para todos e não mais de forma escalonada. Fazem parte do público prioritário. Crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas e toda a população privada de liberdade. A coordenadora da unidade de pronto atendimento, Lilian Coraza, explica que a unidade já começou a receber pessoas com sintomas gripais. A gente percebe muito que a gente tem dois tipos de usuário que procura a UPA, né? Ou é dengue ou é a síndrome respiratória. Agora a gente está vendo muita síndrome respiratória em criança, né? Volto às aulas também, né? Com a volta das aulas a gente já tem um aumento de síndrome respiratória em criança. Humberto Azambuja, que está à frente do setor de imunização da cidade, explica por que as doses foram disponibilizadas mais cedo este ano. Como os estados receberam as doses da vacina com antecedência, os estados tiveram a iniciativa de antecipar a campanha. E também por conta já de ter pessoas no estado com sintomas gripais, né? A gente acabou antecipando para poder que as pessoas fiquem prevenidas. A gente sabe aí que a vacina tem um período de no mínimo 10 dias para poder fazer efeito. Então quanto mais cedo a pessoa tomar, ela mais cedo ficará imunizada para os sintomas gripais, para o vírus que chega normalmente no inverno, né? Então quanto mais cedo tomar, mais cedo a gente vai ficar protegido. Devido aos casos de dengue de pessoas com sintomas gripais, a Secretaria de Saúde lançou mão de algumas estratégias para desafogar o movimento da UPA. Algumas delas já surtiram efeito, porque a procura diminuiu um pouco, segundo Lilian. A Secretaria de Saúde preparou os postos de saúde, são 17 unidades em três lagoas, que eles estão fazendo a hidratação no posto de saúde e aumentou o número de atendimentos de demanda espontânea. Então a população está indo até o posto de saúde, está encontrando vaga para ser atendido e está fazendo a hidratação lá. Humberta reforça que a vacina da gripe está em estoque nos postos de saúde. Nós já recebemos mais de 6 mil doses no município, a vacina não está faltando, ela está disponível para todas essas pessoas que pertencem ao grupo prioritário e elas conseguem se vacinar em qualquer unidade de saúde a partir das 7h30 da manhã. As unidades do horário estendido conseguem atender até 6h30 da tarde. Além também da feira, que é mais uma estratégia que o município está tendo para levar a vacina até a pessoa que precisa, até realmente o grupo prioritário. A coordenadora da UPA garantiu que a infraestrutura está preparada para quando o inverno chegar, mas a população não pode descuidar da vacinação. Eu costumo dizer que a vacina salva vidas, principalmente do idoso e da criança dos dois extremos, ela previne muito o agravamento da gripe respiratória, dos sintomas respiratórios. Então é importante que a população se conscientize da importância da vacinação. A vacina da gripe é muito segura, ela é muito boa e isso diminui muito a internação e a gravidade dos sintomas. É, dá-lhe a vacina no braço. Vamos colocar o calendário vacinal em dia, hein? De repente você está devendo para si mesmo essa vacinação. Vamos colocar as vacinas em dia. E olha, está aberto o prazo para as inscrições dos candidatos a conselheiros tutelares aqui de Três Lagoas. A colega Ana Cristina Santos conversou com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e traz mais informações. E para a gente falar sobre a eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares, eu vou conversar agora com a Lourdes Maria, ela que é a presidente do CMDCA de Três Lagoas. Lourdes, fala para a gente então, as inscrições começaram nesta segunda-feira e vão até quando? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos assistem pela TVC. As inscrições iniciaram-se ontem, né? E elas vão até o dia 5 de maio de 2023. As inscrições estão ocorrendo aqui na Casa dos Conselhos, a rua Eumano Soares, 670. Nós estamos aqui recebendo as documentações de todos aqueles que têm interesse em se inscreverem para conselheiros tutelares. Quem pode participar desta eleição? Quem pode ser candidata a conselheira? Pessoas acima de 21 anos, né? E que tenham os requisitos necessários, né? Os requisitos necessários, eles foram publicados no edital no dia 31 do 3. Então, a gente pede que todos que se interessarem para se inscreverem, leiam atentamente o edital e nos traga a documentação. Essa documentação será analisada pelas comissões, né? Se apto, né? Concorrerá às eleições do dia 1º de outubro de 2023. São quantas vagas? São 5 vagas para titular e 5 para suplentes. Qual que é o período que os eleitos vão ficar no cargo? São 4 anos. É, 2024 a 2028. Qual que é o grau de escolaridade que as pessoas precisam ter para fazer a inscrição? O grau de escolaridade seria o ensino médio. O ensino médio. E aí as pessoas têm outros documentos, enfim, elas precisam entrar lá no edital ou vim aqui na Casa dos Conselhos, que vocês têm o edital disponível para elas saberem o que é preciso para se inscrever. Sim, o edital também foi publicado, né? Ele está no site da Prefeitura e está disponível. Nós estamos aqui à disposição de quaisquer cidadão que, porventura, queira se inscrever para concorrer no dia 1º de outubro. O MDCA que é responsável por esse processo eleitoral? Sim, o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente que é responsável por esse processo eleitoral. Obrigada. Obrigada a vocês e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas. Aí nós conversamos com a presidente do CMDCA falando então sobre a eleição para a escolha de novos conselheiros que acontece neste ano. As inscrições foram abertas agora nesta segunda-feira. As pessoas podem estar procurando a Casa dos Conselhos para ter mais informações e para fazer a sua inscrição. Então a Casa do Conselho funciona bem aqui ao lado do prédio da antiga Prefeitura de Três Lagoas, na Avenida Capitão Olímpio Mancini. Eu volto aos estúdios. Aliás, o nosso reconhecimento a você, conselheiro tutelar. A gente sabe que não é nada fácil o seu trabalho. O pessoal fala que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Agora imagine cuidar das crianças. Você falar com o pai, falar com a mãe, com os avós e cuidar do nosso maior bem, que são os nossos futuros decisores do dia de amanhã, que são as nossas crianças, nosso bem maior. Então, nosso reconhecimento aos conselheiros tutelares é que estão aí cuidando das nossas crianças. E vale lembrar também é que não é apenas a agressão física que deve ser denunciada, tá? A agressão psicológica também deve ser denunciada. Porque tem pai e mãe que grita com o filho de manhã, de tarde e de noite, esbraveja, xinga de tudo quanto é nome dos coitados que não pediram para nascer, né? Ficam aí berrando com as crianças. Isso também é violência psicológica. Se você flagrar o seu vizinho, a sua vizinha, berrando com as crianças aí, aciona o conselho tutelar. Porque violência psicológica também é violência. Você imagine como essas crianças vão crescer. Amanhã ou depois, essas crianças vão ter problemas psicológicos e, quiçá, psiquiátricos. Depende por conta disso. É de um pai, mãe, avô, avó, um tutor que gritava, esbravejava com as crianças. O filho se ensina. Você ensina ele por meio do exemplo. Então você vai fazer o que é certo. O seu filho e sua filha vai copiar o seu exemplo correto. Não adianta sair berrando, gritando aí. Então, se isso acontecer aí no seu bairro ou na sua rua, acione o conselho tutelar. Olha, a quarta e penúltima parcela do IPVA de 2023 vence no dia 29 de abril para os proprietários de veículos aqui do estado de Mato Grosso do Sul, que optaram pelo parcelamento. A última parcela vence no dia 31 de maio. Confira na reportagem da colega Daniela Gali. Quem ainda não recebeu ou perdeu o boleto, pode acessar a segunda via através do canal de atendimento na internet no endereço www.autoatendimento.ms.gov.br.ipva. A arrecadação ajuda no desenvolvimento dos estados e dos municípios. Metade do valor arrecadado vai para as prefeituras das cidades de onde o veículo foi emplacado. Já paguei o preço que veio mesmo, o preço ex-x ali à vista, mas era tudo certo. Sim, já está pagando. Não, paguei integral. Está certo. O senhor acha o valor muito alto? Um pouco, bem alto. Paguei parcelado. Está certo, acho o valor muito alto. Muito, para pagar tudo de uma vez, né? Também está disponível o calendário para o pagamento do licençamento dos veículos. Para as placas de final 1 e 2, o vencimento já é em abril. Para as placas de final 3, o vencimento é em maio. 4 e 5 vencem em junho. Final 6 vencem em julho. 7 e 8 vencem em agosto. 9 em setembro. E 0 em outubro. Olha que boa notícia. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o IFMS, abriu hoje inscrições para o curso de eletricista de sistemas de energias renováveis. Que legal, hein? Tem muita demanda para esse serviço aqui, hein? Os alunos vão receber uma bolsa de 800 reais. Conta para a gente essa boa notícia, Ana Cristina Santos. Bom, e para a gente falar deste curso, dessas oportunidades, eu vou conversar agora com o diretor do Instituto Federal aqui de Três Lagos, o Valterício e o Gonçalves, e vai dar mais detalhes para a gente. Professor, inscrições já estão abertas. Do que se trata esse curso? Explica para a gente direito. Bem, a gente abre agora na quarta-feira o curso de instalador de placas solares, eletricista de sistemas renováveis. Serão 120 vagas aqui para o Campo de Três Lagos, do Instituto Federal. É um curso de qualificação profissional para ingressar nesse mercado de placas solares e energia solar. É um curso que vai funcionar às quartas, quintas e sextas durante o período noturno. E sábado vem também, em alguns sábados, para praticar a instalação de placas solares. E tem uma bolsa também para quem vai fazer o curso? Isso, uma bolsa para custear as despesas desse estudante, inclusive, de transporte, alimentação. Um valor de 800 reais, então, para o estudante participar desse curso, que deve ter uma duração de dois a três meses. Qual o porquê desse curso, professor, nesse momento? Olha, a energia solar no país vem crescendo de forma exponencial, então, há uma necessidade de profissionais nessa área. Então, é um programa do governo federal, chamado Energife, de energias renováveis, para qualificar profissionais nessa área de tamanho expansão. E as aulas vão acontecer aqui mesmo, no Instituto? Isso, utilizamos tanto os laboratórios nossos de eletrotécnica, a sala de aula e os telhados didáticos para a instalação e prática, junto às placas solares. É um curso rápido, então? Isso é um curso de 200 horas, então, não é de uma semana, mas também não é de seis meses. É um curso de dois a três meses. Então, tem que ter essa paciência de aguentar esse período, porque é uma introdução, porém, tem um conhecimento já suficiente para o profissional se diferenciar no mercado. É por dia? Quantas horas são? Por dia, as aulas? Das sete às dez e meia, aproximadamente, por dia. Então, quarta, quinta e sexta à noite. E sábado vem aqui também, porque a gente precisa da luz solar, em algumas aulas, principalmente na aula prática. Então, também virá o sábado. E quem que pode participar? Pode se inscrever? Olha, qualquer cidadão pode participar, desde que tenha o ensino fundamental. Então, não exige o ensino médio, desde que tenha 18 anos, acima de 18 anos, porque vai lidar com energia elétrica, então, não pode ser a menor de idade. Esse é o primeiro curso, assim, que vocês oferecem? Ofertamos, ano passado, 80 vagas desse mesmo curso, e agora, ofertaremos 120. Ou seja, foi um sucesso, ano passado, os dois cursos que ofertamos. E agora, iremos triplicar, na verdade, aumentar essas vagas. E teremos uma turma em junho, uma turma em setembro, e o ano que vem, em março, mais uma turma de 40 em cada dessas turmas. É interessante, porque atende a necessidade do mercado agora, o que o mercado está exigindo, e, ao mesmo tempo, também oportuniza as pessoas a terem uma qualificação profissional e ainda dá uma ajuda de custo. Isso. Tem muita gente que já trabalha com instalação de placas solares, também, no Brasil, mas começou de forma até artesanal, sem o conhecimento técnico. Então, há muitas reclamações da forma que foi instalada, de manutenção. Então, não vem apenas para ingressar essas pessoas. Há possibilidade de ingresso também nesse mercado. Mas, para quem já está no mercado, também se qualificar e aperfeiçoar nesse ramo. Como fazer a inscrição? Entre no site do Instituto Federal, ifms.edu.br, você vai encontrar essa informação do curso, a propaganda, e ali você entra, e a inscrição, então, vai ser totalmente pelo site. Em último caso, pode entrar em contato aqui com o campus, vir presencialmente aqui no campus Três Lagos, que a gente informa. A inscrição é de graça? Isso. Não, a inscrição vai ser gratuita, e a seleção vai ser via sorteio. Então, não vai ter prova, não vai ter outro método. A gente vai pegar a quantidade de inscritos e sortear dentro dessas 120 vagas. Obrigada, diretor. Certinho. A gente que agradece. Está aí o diretor do campus, do Instituto Federal aqui de Três Lagos, professor Walterisco Gonçalves. Falando, então, dessas oportunidades, grande oportunidade para Três Lagos, você pretende se qualificar, pretende conseguir uma vaga no mercado de trabalho ou se aperfeiçoar nesta área, é só entrar em contato com o pessoal do Instituto Federal Campos de Três Lagos. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana Cristina. Que boa notícia, hein? Até porque é o seguinte, energias renováveis é o que mais a gente está vendo ultimamente aqui em Três Lagos, é no caso a energia fotovoltaica, né? Exato. E sem falar que energia limpa, energia verde, você vai economizar colocando os painéis solares, só que precisa de alguém para instalar. Exato. E essa demanda está sendo pouca, os profissionais que são gabaritados para isso, que têm a qualificação para isso, para instalar isso. Até porque, Mário, porque é completamente diferente. Completamente. Porque você está ali num sistema que tem que estar interligado, no caso, a Electro, né? Porém, é uma geração própria, então corre riscos ali de choque, uma série de coisas. Então tem que fazer um curso ali para se gabaritar para isso aí. e o IFMS está com essa bolsa de R$ 800,00 aí e já faz toda a diferença, né? Com certeza, aproveitar para se qualificar. Porque eu falo, Fernando, sempre aqui, Tras Lagoas é a cidade que tem emprego, mas também falta qualificação, então tem que aproveitar essas oportunidades. Aproveite a cidade das oportunidades e se qualifique. E uma oportunidade que a gente tem para você, a promoção só anda a pé, quem quer? Pois é, gente, R$ 500,00 já nesta sexta-feira você pode concorrer aí comprando nas empresas participantes. Então olha, hoje é quarta-feira, tenho certeza que você deve passar em alguma loja, né? No centro de Três Lagoas, pega aqui através desse QR Code todas as empresas que estão participando, compre nessas empresas e pronto, você já está participando. É só preencher lá o QR Code, que é o nosso cupom virtual, e pronto, você já estará participando. Você concorre a R$ 500,00 toda sexta-feira e é uma bike elétrica na última sexta-feira agora, do mês de abril, uma bike elétrica, hein? Passa lá na Ótica Especializada, Postos BR, Niquei e Paraty ou na Campus Imobiliária. Você pode passar também no Empório do Salgado, na GM Bife ou na Trilhas da Amazônia. Para e Ferros, Peiticearia da Mamba, Multisoldas. Na Wizard, Unimar e o Espaço VIP também. É, pode passar de repente no Chiquinho Sorvete, se tomar um picolézinho ali e pronto. Já preenche o cupom virtual, ele é bem rápido, bem simples e você já está concorrendo. Você vai continuar andando a pé, amigo! Não, e você já percebeu que são empresas que você gasta isso aqui e já pode concorrer a R$ 500,00? Olha essa dica, hein? Olha essa dica. É isso aí, lembrando que você participando hoje, você concorre até o final da promoção. Por exemplo, teve gente que participou no comecinho da promoção lá e ganhou o prêmio agora, ganhou o Quintão agora. Então, de repente, você já até ganhou os R$ 500,00 lá no começo, como a Rosana falou, olha, vou voltar aqui para levar a bike elétrica. Exatamente. E, ó, chama que vem. Pensamento positivo, participa. O primeiro passo é participar, né, Fernando? É isso aí. Participar. Já que está participando, você já tem chance. Se não participar, não ganha, né? Pois é. E a gente agradece também aos nossos parceiros. Todos. Porque, graças a esses parceiros, a gente traz essas promoções especiais. Aproveito para abraçar a Gambarato Bike Shop. É a nossa grande parceira nessa promoção. Você vai levar uma bike elétrica da Gambarato Bike Shop. As melhores bikes elétricas do Bolsão Sul-Mato Grosso. Aliás, do estado de Mato Grosso do Sul, né? Porque a Gambarato está aqui, está em Água Clara, está em Campo Grande, enfim, está no estado inteiro. Então, a Gambarato Bike Shop, junto com o Grupo RCN, vão dar esse presente especial. E falando em parceiros, a gente abraça também os supermercados. Bom vizinho, minha cara, Mari. Pois é. Que eu estava até comentando aqui nos bastidores com o Fernando que, assim, modéstia à parte, nós criamos, nós fazemos todas essas promoções para vocês. E, gente, essa promoção está muito legal. Está muito bacana. Você já imaginou você participar, concorrer e ainda ajudar o seu vizinho? Não, é muito bacana. Muito bacana. E você pode participar. É muito simples. O telefone é o 3509-7500. Manda o WhatsApp. Você vai entrar lá, no menu da TVC. E aí, promoções e pronto. Aí você vai participar, vai se inscrever na promoção Meu Bom Vizinho. Você que já fez a sua inscrição, por exemplo, é para o cofre. Você vai voltar lá no menu da TVC e lá vai ter Meu Bom Vizinho. Promoção Meu Bom Vizinho e você vai se inscrever lá. Está inscrito, pronto. Você está concorrendo, você ganhando, você vai escolher se vai ser o vizinho da frente, de trás, de um lado, do outro. De repente, nem o vizinho do lado, assim, mas pode ser o vizinho da mesma rua, do bairro. Enfim, aí é com você. Promoção Meu Bom Vizinho em parceria com o Supermercados Bom Vizinho e você faz muita economia, aquele atendimento campeão lá do Supermercados Bom Vizinho. É qualidade, é preço baixo, é atendimento, tem pertinho da sua casa. Certeza. Supermercados Bom Vizinho. Olha, gente, ainda tem cofre, tá? Já estou aqui, ó, com as minhas unhas prontas, porque hoje eu vou... Ela estava ali, só assim, ó. Só assim. Hoje, de hoje não passa. Essas unhas, coitado Jailta, hein? Não, não, olha só. Não, se for pegar o... Você fala assim, o amor, dá a xícara aí, você foi entregar assim... Bateu, já era. Bateu o quê? O que o Jailta vai falar? Ai. Ai. Não deu certo. Ai. Não combinei com o Ivo antes. Mas, gente, olha, hoje tem 140 reais no cofre. Aposta aí na sua intuição, entendeu? Manda quatro dígitos aqui pra gente, nesse WhatsApp que está na sua tela, 3509-7500. Quem sabe você não ganha 140 reais, vai até as lojas Mariano e faz a sua compra, porque lá você encontra de tudo. É isso aí. Já que a gente está falando aqui da Lojas Mariano, a gente convida você a conhecer também a Lojas Mariano, porque sexta-feira o Luiz da Lojas Mariano vai estar aqui. Vai estar aqui nos nossos estúdios e vai enfiar a mão no balaio, vai tirar três nomes. De segunda a quinta-feira, você participa, você interage através dos nossos canais. Hoje é pelo WhatsApp. Amanhã pode ser pelo Facebook, por exemplo. Exato. Na sexta-feira, serão apenas participações através da Lojas Mariano. Mas, Fernando, precisa comprar. Ah, se eu só visitar, será que vale? Dá uma passadinha na Lojas Mariano. Você vai conhecer a infinidade de produtos que você tem lá na Lojas Mariano. Aceita cartão, aceita pix, dinheiro, enfim, vai lá, você vai ser muito bem atendido pela equipe campeã da Lojas Mariano. Vai encontrar com certeza um mimo especial para alguém da sua família ou se dá um presente lá na Lojas Mariano e você também coloca lá o seu nome, o seu palpite que vai abrir o nosso cofre na Lojas Mariano. Então, ou aqui pelos nossos canais de interação, hoje vai ser pelo WhatsApp ou na Lojas Mariano. Você participa. Agora. O TNC Agora é o programa dos melhores parceiros. Lojas Mariano junto com a gente. Boa. Lojas Gambarato junto com a gente. Pois é. Super Mercados, bom vizinho, aquele abraço. E olha só, só mais uma dica de Mari Verdun, participa aqui pelo nosso WhatsApp e também lá nas Lojas Mariano. Vai até lá, compra, coloca a sua senha lá. Sexta-feira a gente vai tirar a senha de todo mundo que comprou nas Lojas Mariano. Então, participe por aqui e participe por lá. É, tá nojento. Falou na terceira pessoa a dica de Mari Verdun. Nojento isso aí. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece plantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? Sua calça, não é o blazer. Olha a diferença que já está ao ponto. Legal pra contar pra vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só aqui na Verde Flora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem pra Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital Camorra de Campo Grande comprando o MS Cap. Ração pro papó, Maria pro gato. Ah, MS Cap da semana. Opa! Aqui tem MS Cap também, viu? E essa semana você concorre ao novo Fiat Fastback. Vou querer dois. Esse Fiat Fastback vai ser meu. No Superdipo, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, o novo Fiat Fastback. MS Cap ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 067-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Mãe! Ó, sua tia chegou! Percebeu, né? Eu nem sempre vou falar ou fazer alguma coisa para me defender, mas é nessa hora que você tem que agir. A qualquer sinal de violência contra criança e adolescente, diz que sim e denuncie. A ligação é anônima. Governo de Mato Grosso do Sul. Ei, você aí! Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gambarazza está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você está esperando? Corre para cá! Gambarato Bike Shop, em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Agora está na hora TVC agora Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata É o nosso Pulseira de Prata, o programa, o quadro, o quadro que conta o Bizu. A treta ou rola confusão? É, se a sirene tocou, a gente conta. A sirene passou tocando, a gente vai contando para você no nosso Pulseira de Prata e olha, um suspeito de furtar vários estabelecimentos aqui no centro da cidade e é preso pela polícia. Ainda bem, hein? A polícia guardou o quebrador de blindex. Albert Silva, conta para a gente. Pois é, Fernando, teve um cidadão aí que estava praticando vários furtos aqui em Translagoas e ontem a polícia civil através da terceira delegacia conseguiu prender esse cidadão aí, viu? A polícia civil prendeu em flagrante, né? Esse homem que praticou vários furtos em série aqui no comércio. A polícia civil foi identificada aí de um furto mediante arrombamento de uma porta de blindex no estabelecimento comercial localizado na avenida Clodoaldo Garcia aqui em Translagoas, mais precisamente aí no bairro Santos Dumont. E aí, ô Fernando, eles começaram aí as investigações. Localizaram, viu? Localizaram aí o MRS que tem 25 anos, né? Ele acabou confessando aí o crime, admitiu ter sido o autor de pelo menos quatro furtos nos últimos dias aqui em Translagoas no comércio. Ele foi encaminhado aí à terceira delegacia de polícia civil, né? Foi preso aí em flagrante, Fernando. E seguiu para a penitenciária em Translagoas e deve ficar por lá por algum tempo, né? Se não for ser solto, né? Mas ao menos quatro furtos nos últimos dias aí ele confessou aí à autoria. Ontem foi localizado e preso pela polícia civil em Translagoas. Então a gente espera que fique, né? Um bom tempo aí preso para pelo menos a gente tentar amenizar essa onda de furtos que vem acontecendo aqui no nosso município. Fernando. Você que é comerciante, você, meu amigo, você sabe o custo que é para colocar um blindex. Você vai lá e investe uma grana e aí coloca um blindex para a sua loja ficar bonita, seu comércio ficar... É, coisa linda, aquele blindex, chique, moderno. Aí vai um... desse aí e aí quebra um negócio. Além de você ter o prejuízo do que ele levou, aí dá quebra o blindex e tem uns que no susto não levam nem nada. Só que o prejuízo, o prejuízo que fica para o cidadão de bem, para o empresário que vai lá e investe na sua loja é muito grande. Então, pelo menos, menos um aí é para dar trabalho para os comerciantes aqui na nossa cidade de Três Lagos. E agora vamos lá com ela, direto da redação do portal RCN67. Ela sabe tudo, sempre muito antenada. Ela é a Bia. Ela é a nossa querida colega aqui dos bastidores, a maior jornalista do grupo RCN de comunicação. 1,80m e quanto? 1,80m. 1,80m. Eu acho que é mais. Com esse... Eu estou com o sapato aqui para botar um pouquinho maior. Então, 1,83m... Pode botar 1,90m aí, hein? Certeza que é 1,80m? Aí você está exagerando muito. Assim, está bom? No quadro para você? Está bom, está bom. Isso. Isso. Perfeito agora. Agora deu. Colocar um negocinho embaixo aí, Fernanda. Fala, minha querida Bia, o que você conta para a gente de novidades direto do portal RCN67? Olha só, o nosso primeiro destaque do portal RCN67 de hoje, a gente vai estar falando sobre o boletim dos casos de dengue aqui de Três Lagos e também de Chikungunya. Então, vou falar para colocar aqui já na tela para a gente a nossa primeira notícia. Então, Três Lagos confirmou ontem o primeiro caso de Chikungunya deste ano, 2023, e as informações, como eu disse, são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Desse caso de Chikungunya, mais também temos os casos de dengue, então, seis pessoas morreram por conta da doença aqui em Três Lagos neste ano e o documento também aponta mais de 1.600 casos confirmados em 2023 e aí mais de 4 mil notificações dos casos. Agora, falando um pouco sobre a Chikungunya, a gente teve esse caso confirmado ontem, que saiu no boletim epidemiológico e nós temos aqui também os sintomas que são muito parecidos com o da dengue. É febre, dor nas articulações e nas costas, dor na cabeça, algumas erupções vermelhas na pele, náusea e também vômitos, então é importante a gente ficar atento aí com a dengue, com o Chikungunya e também com o Zika vírus, não é mesmo? Ô Bia, eu ia falar Israel, quase que eu erguei isso aí. Quase, quase. Então, Kelly. Olha Bia, é importante, se você está com os sintomas, é importante que você seja diagnosticado. De repente você fica em casa, ah, toma um chazinho de bolo, toma um chazinho de não sei o que lá, de mentruz, de erva cidreira, gente, procure um médico. Sabe por quê? Se você está com Chikungunya ou com Zika ou com a dengue, enfim, é preciso que os seus dados estejam na base de dados do Sistema Único de Saúde. E o mais importante, Bia, é que os médicos, eles estudaram para isso. Então, se o seu caso é um, o seu tratamento vai ser um, o seu acompanhamento vai ser um, se o seu caso é outro, vai ser outro, por mais que os sintomas sejam parecidos, não é isso? Isso mesmo, é importante falar também, Fernando, a gente fez até uma reportagem falando dos containers que estão disponíveis agora em cinco unidades de saúde aqui do município. Então, justamente para ajudar também na demanda dos postos, da UPA, na verdade, porque tem muita gente com sintomas de dengue que vai lá e às vezes acaba tendo essa lotação. Então, com esses containers, a gente tenta dar uma desafogada nesses atendimentos para que realmente toda a população possa ser atendida. Então, como você mesmo disse, caso, você tem alguns sintomas, não deixe de procurar um postinho de saúde, de procurar um atendimento para começar a se hidratar, já fazer o atendimento e o tratamento da forma correta para se recuperar, né, melhor, Fernando. Mais algum destaque que você traz para a gente direto do portal RCN67? Nós temos um segundo destaque do nosso portal RCN67 e vou falar para já colocar aqui na tela que é uma mensagem, na verdade, uma informação aí da Sanissu que está falando que diversos bairros aqui de Três Lagoas está sem o abastecimento de água por conta de um problema técnico no sistema. De acordo com a Sanissu, então, são mais de 10 bairros que foram atingidos. Entre eles está o Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida, Vila Aro, Santos Dumont 1 e 2, Santa Rita, a NOB, Jardim Brasília, Jardim Planalto, São João e Nova Três Lagoas 1, 2, 3. Então, fica aí todo mundo, né, o pessoal atento porque a Sanissu deu este aviso, deve retornar aí agora já neste horário de almoço até o período da tarde, mas sempre ficar de olho, Fernando. É isso aí, então, bora economizar água. De repente, não aconteceu aí no seu bairro, né, mas pode ser que venha acontecer. Então, deixa, vamos economizar água, manter a caixa d'água cheia porque a gente nunca sabe quando pode acontecer um problema desse. E vale lembrar, Bia, quando essas manutenções são programadas, você acabou de dar o detalhe que foi uma panion, um problema ali, né? Quando as manutenções são programadas, eles avisam os órgãos de imprensa e a gente divulga aqui para que você possa se programar, tomar um banhozinho antes, separar já a água ali do almoço e não ser pego de surpresa. Bia, obrigado pelas informações. Obrigada, Fernando, até. Olha, seguindo o noticiário policial em Paranaíba, a PRF apreende barra de ouro, avaliada em 320 mil reais. E não era o Silvio Santos que estava com a barra de ouro, não. A barra de ouro foi encontrada sem a documentação legal. Alex Santos tem mais detalhes. E uma barra de ouro avaliada em 320 mil reais e sem documentação foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal aqui em Paranaíba na última segunda-feira. O homem de 36 anos que transportava a peça estava em uma caminhonete Amarok na BR-158 e foi abordado na base da PRF. O produto pesava mais de um quilo. Conforme a PRF, a barra de ouro foi encontrada sem a documentação legal em um compartimento oculto embaixo do banco do motorista. O homem disse aos policiais que vinha do estado do Mato Grosso e seguiria para o município paulista de São José do Rio Preto. O homem e o ouro apreendidos foram encaminhados para a Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas. Será que aquele negócio que o povo fala lá dos alquimistas é verdade? Porque eu estou com um pacote de sal ali. Rapaz, isso aí podia virar ouro, né? Nossa, já pensou? Sabe aquele povo que faz assim e o negócio vira ouro? Ouro. Você já pensou? É alquimista que fala, né? Você já pensou? Um quilo e cem gramas equivale a 320 mil reais. Será que ouro vale muito? Será? Pensou se botar uma casa dentro do bolso assim? Né? É verdade. Cabe no bolso assim 320 mil reais. Mas tem que ter a documentação, né filho? Cadê, né? De onde que vem isso aí? Qual que é a procedência disso aí, né? Pois é. Fernando, nós vamos ali tomar uma água mas antes eu quero mandar um abraço, um beijo pra toda a nossa audiência. Você sabe que aqui no TVC agora a gente tem audiência dos quatro cantos de Tras Lagoas, né? De Mamã na Caducano, de leste e oeste, de norte a sul da cidade e a região também. Bairro Vila Nova, aqui nossos vizinhos, pessoal lá do Novo Oeste, tem também Santa Luzia, Santa Rita, pessoal lá do Jardim das Paineiras, Jardim das Paineiras, também aqui com a gente. Então um abraço a todo mundo que tá aqui interagindo, participando, comentando aqui nas nossas reportagens. Um abraço a todos vocês. Alô pessoal do Oiti, alô você do Paranapungá. Tô sabendo que a TVC tá pegando limpinha, limpinha, o Sinal Limpo em Castilho. Sim, inclusive. Em Andradina. Ilha Solteira tá pegando bem. Inclusive Castilho, a Dona Eva sempre tá aqui com a gente. Olha, um beijo pra senhora, Dona Eva, muito obrigada pela audiência, viu? A você de toda a região, Ilha Solteira, Castilho, Andradina, Murutinga, todas as cidades aqui da nossa região. Nosso abraço forte, nosso muito obrigado pela sua audiência e daqui a pouquinho a gente volta com o cofre, hein? Nossa, 140 reais, gente. Participa aqui, no 3509-7500, coloca lá quatro numerozinhos e você já tá participando. Vou lá buscar o cofre e ver se teu dinheiro tá lá dentro. Tá, beleza. Vou pegar ali. quem ama cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 067-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem pra Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos número 801 ou pelo Televendas 99288-6822. Você pode ajudar no Hospital de Amor de Canso Grande comprando o NSCAP. Ração com topó, maria pro gato, ah, MSCAP da semana. Opa! Aqui tem o MSCAP também, viu? E essa semana você concorre ao novo Fiat Fastback. Vou querer dois. Esse Fiat Fastback vai ser meu. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, o novo Fiat Fastback. MSCAP ajude e concorra. Festival de Utilidade e Decoração Lojas G. Produtos para sua casa com preços e imperdíveis. Feirão Imbatível Valesa, só R$ 9,99. Jogos Seis Copos Amazon, da Nadir Figueiredo, apenas R$ 10,99. Carrinho de Feira, vários modelos, por R$ 69,99. As Lojas G parcelam suas compras em 12 vezes, sem juros nos carpões. Festival de Utilidade e Decoração Lojas G. Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. É o nosso TVC Agora, informação, prestação de serviço. Ah, e se a sirene toca, a gente vai atrás. O que está acontecendo no seu bairro, na sua rua? A gente conta para a gente todos os detalhes. Inclusive... A gente continua falando em furtos, Fernando, porque os policiais da Getan prenderam também o homem. Esse homem, ele estava em posse de uma bicicleta que foi furtada no ano de 2021. A equipe estava realizando rondas, né? Trabalho normal aí da polícia, realizando rondas no bairro Paranapungá. E aí, realizaram a abordagem de um homem. O homem estava em atitude suspeita, acabou fazendo a abordagem desse homem. nada de inlícito foi encontrado, só que a polícia decidiu fazer uma checagem porque ele estava em posse de uma bicicleta. E aí, após essa checagem, foi constatado que essa bicicleta que ele estava era produto de furto, uma bicicleta de cor preta, Aro 29. Trata-se objeto de furto registrado no dia 31 de maio do ano de 2021. já fazia um bom tempo que essa bicicleta tinha sido furtada, foi feito um boletim de ocorrência. Lógico, o autor foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, para as providências cabíveis, explicar onde que ele pegou essa bicicleta, onde que ele comprou. E aí, ficou à disposição da justiça. Fernando? Você já teve a sua bicicleta furtada? Rapaz, dá um negócio. Você chega ali, de repente você foi a pé, você foi a pé não, você foi de bicicleta até determinado local, longe da sua casa, você vai pegar a bicicleta, mas dá uma sensação de vazio, você olha ali, cadê a magrela? Cadê a minha bicicleta? Aí você chega lá, ainda mais quando é o único meio de locomoção, e aí o larápio, o mão leve, vai lá e leva a bicicleta. De repente, levou, tem um alicate, cortou lá. Eu era moleque, eu perdi minha bicicleta, roubaram a minha bicicleta. Também, né Mari? Quem já não teve uma bicicleta furtada aí, o mão leve, vai lá e leva. Realmente, dá uma sensação de tristeza, você olha lá, e na época era obrigatório você ter buzina, ter iluminação na bicicleta, teve uma lei de trânsito numa época assim, eu tinha acabado de equipar a coitada, aí foram lá e levaram. Seguindo o noticiário policial, agora é aquele quadro, Ah, peraí, deixa eu só confirmar, é isso? Ah sim, casos de família. É o novo quadro, casos de família. Era daquele outro canal de TV lá, mas agora está aqui, né? É um caso de família atrás do outro. Esse não tem vizinho, não, mas tem a madrasta e a enteada, é mais um caso de família. Discussão entre a mulher e a enteada, ou seja, entre a enteada e a madrasta, acaba em agressão na delegacia. Que isso, acompanhe. Agora vamos falar de lesão corporal, porque ontem uma mulher de 28 anos foi até a terceira delegacia de polícia civil registrar também um boletim de ocorrência por lesão corporal. O que aconteceu, Fernando, nessa história toda aí? Ela disse que teve uma discussão com a enteada, né? Os ânimos acabaram aí se exaltando, tiveram aquela discussão e ela foi atingida com um soco na altura do pescoço. Esse soco aí acabou causando aí um grande hematoma e ela para se proteger acabou correndo, deixando aí o local. Ela ia ser atingida aí com um soco no rosto. Então ela acabou empurrando aí a autora. Tudo isso, Fernando, foi presenciado pela polícia, viu? A polícia viu toda essa movimentação, toda essa agressão. As duas foram para a delegacia e aí a vítima, essa mulher aí de 28 anos, na delegacia, ela manifestou sim o interesse de representar contra a enteada que não reside aqui em Trasagoas, ela que mora em Araçatuba, portanto aí ela decidiu manifestar contra a enteada. É isso aí, é triste, né? A gente espera que a família seja um ambiente agradável, feliz, onde um goste do outro, independente dos rumos que a vida tem, né? De repente, você tem aí uma madrasta ou um padrasto, a gente não espera que você vá gostar mais da sua madrasta do que da sua mãe ou do seu padrasto mais do que seu pai, né? Mas a gente entende que são as novas famílias e isso faz parte do contexto. Aliás, eu tenho uma enteada e eu amo a minha enteada porque a minha enteada é minha filha, né? Então, mas, infelizmente, não é sempre que isso acontece, né? Aliás, um beijo Isabela lá em Presidente Prudente. Mas não é sempre que isso acontece, mas às vezes algum desentendimento acontece e esse desentendimento acabou em vias de fato. Então, vamos prezar pela harmonia aí entre a família. É só o que a gente espera, é só o que a gente deseja a você, meu amigo, minha amiga. Vamos dar o rumo da prosa? Vamos falar da Foco Olímpia! Aqui não tem sujeira, aqui é só a limpeza, bora lá, bora pra Foco Olímpia. Fala, Marcelão! Você, telespectador, aqui é o Marcelo da Foco Olímpia pra dar uma dica pra vocês de limpeza. Foco Olímpia, como todos sabem, é a loja de produtos de limpeza da população de Três Lagoas e eu tô aqui pra apresentar esses quatro sensacionais produtos. Começando aqui com o nosso Tufi Lava Roupas Concentrado. Esse galão de 5 litros rende até 60 lavagens, deixando sua roupa perfumada que você encontra na Foco Olímpia. Prosseguindo aqui, nós temos o nosso limpador perfumado Starling, incrivelmente concentrado. Esse galão de 2 litros aqui vai render 200 litros de produto. Por quê? Porque ele é um gel, o perfume dele é extraordinário e vai deixar sua casa mais limpa e mais cheirosa. Prosseguindo aqui na nossa Foco Olímpia, como você sabe, uma loja completa com produtos variados, desinfetante, detergentes, sabonete líquido, uma linha completa de papel estualha, papel higiênico, vassouras, rodos, enfim, todos os produtos de limpeza para resolver o problema de limpeza do dia a dia. Prosseguindo aqui, minha amiga dona de casa, temos o nosso Tufi sem passar para você que está em viagem, para vocês que estão com horários apertados. Ele vai fazer o quê? Ele vai dispensar o ferro de passar roupa e vai deixar a sua roupa passada e cheirosa. Por quê? Porque o Tufi sem passar com apenas algumas borrifadas, numa distância de 10 a 20 centímetros, ele vai fazer o serviço que o ferro de passar roupa faz. Um produto incrível que você também encontra na Foco Olímpia. E para finalizar, eu quero falar do nosso mágico, o nosso removedor de sujeiras pesado, que não é mágico só no nome, ele é mágico de verdade, tira aquela graxa, aquela cera antiga, deixando o seu piso mais limpo. Foco Olímpia, você conhece, você confia, ali pertinho do Terminal Rodoviário de Três Lagoas, na rua José Amilcar, Congu Bastos, número 801, e com entregas gratuitas no nosso Televendas, a partir de R$ 79,90, através do telefone 992-88-68-22. Vem para a Foco Olímpia. Olha, neste mês, acontece a eleição para a escolha da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagos, o Sinted. A Ana Cristina Santos tem mais informações. Pois é, e para falar sobre a eleição então do Sinted, eu vou conversar agora com a atual presidente, a professora Maria Diogo, que é a candidata única, teve apenas uma chapa inscrita, a professora, e a senhora está concorrendo então à reeleição? Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os ouvintes, aí os telespectadores do Grupo RCN. Então, mais uma eleição do Sinted, na verdade, o nosso mandato finda dia 7 de junho, mas a eleição vai ocorrer no dia 28 de abril desse mês. E, como presidente, nós fizemos a publicação, montou-se a comissão eleitoral e foi dado o prazo para registro de chapas. houve apenas o registro da nossa chapa, que é a chapa Sinted, nossa força, nossa voz, cada vez mais forte, chapa única, e nós estamos aqui com uma diretoria reformulada para seguir rumo a mais um mandato, no meu caso, como presidente, vai ser o quarto mandato, caso a gente seja, de fato, eleita no dia 28 de abril, chapa única, a gente precisa de quórum, 50% mais um, para isso, a comissão eleitoral está trabalhando na perspectiva de urna itinerante, com divisão de 22 polos, onde nós teremos presidente, mesário, que estará passando nas unidades de ensino, recolhendo os votos, tanto das escolas, quanto do centro de educação infantil. E é isso aí, Ana Cristina, mais uma vez, concorrendo aí na presidência do sindicato, com a nossa diretoria central, conselho fiscal, e continuando na luta por uma educação pública de qualidade, por melhorias na vida e na carreira dos nossos administrativos e do grupo magistério. Quem tem direito a voto, professor? Todas as pessoas que estão filiadas ao Sinted, que não tem interrupção aí de seis meses, todas as pessoas terão direito a voto. A comissão eleitoral está trabalhando, fazendo a conferência, porque a última consignação veio a semana passada, será publicada a lista geral das pessoas que estão aptas a votar e no caso dos convocados que tem quebra de vínculos, me parece que a comissão eleitoral vai publicar que quem quiser vir aqui também e acertar durante um mês ou dois meses que ficou sem contribuição, terá sim direito a voto nessa eleição. Hoje quantos filiados tem o Sinted? Em torno de 1.700 filiados, nós estamos até em plena campanha de filiação, a gente tem conseguido ampliar o nosso número de filiados e isso é muito bom porque isso fortalece a luta do Sinted. Eu sempre digo, estive lá contigo e falei que esse ano a gente faz 45 anos de história, né? Então, é sempre muito bom estar à frente do nosso Sinted, é sempre muito bom estar nessa luta por novas filiações porque os contextos históricos passam, então, quem vai ficar são os novos que estão ingressando nas carreiras aí de administrativa e do grupo magistério, tanto na rede estadual de ensino quanto na rede municipal de Três Lagoas e Seu Vire. Então, o nosso trabalho é um trabalho constante para trazer pessoas para que essas pessoas continuem na luta futuramente pela manutenção do nosso Sinted aí de luta. Qual que é a meta da senhora, professora, agora para os próximos quatro anos, caso a senhora seja eleita, o que deve acontecer? O que a senhora ainda tem em mente que a senhora não conseguiu fazer mas que pretende? Bom, no nosso plano de trabalho, no nosso cronograma, a gente trabalha sempre na perspectiva das políticas permanentes de luta ali a nível nacional, que são várias, porque nós saímos aí de seis anos de um governo que só tirava direito, que só promoveu reformas, então, são várias as lutas que a gente tem pela frente no cenário nacional. Temos também a perspectiva das lutas estaduais e municipais, eu acho que especificamente tanto na rede estadual quanto na rede municipal é a nossa luta pela manutenção do piso nacional para 20 horas que é pago na rede estadual e na rede municipal, é a nossa luta pela equiparação salarial entre professores efetivos e convocados na rede estadual, isso é fundamental para nós, trazer essa perspectiva de volta para os nossos professores convocados que hoje ganham menos do que os professores efetivos, a luta por um piso nacional para o grupo administrativo, isso vai trazer tanto para a rede municipal quanto para a rede estadual uma nova perspectiva e reconhecimento nas carreiras, isso é fundamental, mas isso a gente sabe que o nosso foco vai ser lá em cima, porque vai ter que haver uma aprovação a nível nacional de uma política salarial para o administrativo da educação, para que depois a gente possa de fato fazer o debate na esfera municipal e na esfera estadual, a questão também dos aposentados, porque eu não sei se você sabe, os aposentados da rede estadual estão contribuindo depois de aposentados com 14% e tudo que eles ganham acima de um salário mínimo, eles têm que contribuir com 14% mesmo depois de aposentado que a gente considera um verdadeiro confisco no salário dos nossos inativos da rede estadual de ensino e a gente vai continuar lutando muito, Ana Cristina, por alguns ajustes na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, no campo da gestão democrática, que a gente quer que seja feita uma PEC a nível nacional para trazer a perspectiva de volta da eleição direta para diretores e adjuntos em todas as unidades de ensino do país e a gente não está falando só em Três Lagoas ou Selvíria que a entidade que a gente responde, nós estamos falando na verdade a nível de país, a gente precisa trazer de volta essa democracia que acabou na nossa rede municipal de ensino e para isso a gente vai trabalhar a nível nacional incessantemente porque hoje a gente trava uma batalha judicial no Supremo Tribunal Federal porque há vários entendimentos acerca desse tema que é a gestão democrática e nós queremos na verdade dissipar de vez qualquer divergência em relação a esse tema com o MAPEC no Congresso Nacional enfim, são várias pautas municipais e nacionais que estão colocadas no nosso plano de trabalho nós estamos já começamos a visitar as unidades de ensino no Centro de Educação Infantil a semana passada porque é importante embora seja a chapa única é importante que as pessoas nos vejam e nos reconheçam de fato como representantes legítimos da classe trabalhadora da educação aqui no município de Três Lagoas para isso a gente precisa desse tete a tete estar nas escolas estar conversando nós precisamos porque nós temos pautas a serem vencidas ainda na rede municipal uma das pautas é a questão por exemplo da negociação do administrativo que ficou para o mês de abril na carreira que é a progressão horizontal e vertical que nós temos uma proposta que está na mão da administração é uma pauta que nós precisamos vencer e precisamos sentar com a administração e debater enfim eu sempre digo a luta não para a luta não para e a gente tem que estar antenado nas questões nacionais estaduais e municipais e sempre com um olhar de monitoramento para que a gente não perca os direitos conquistados ao longo desses 45 anos de história do Sinted Obrigada professora nós conversamos com a professora Maria Diogo ela que é presidente do Sinted aqui de Três Lagoas e candidata a reeleição nesta eleição que acontece agora neste mês de abril eu volto aos estúdios Obrigado Ana Cristina a gente segue falando sobre educação voltamos a Campo Grande sabendo Gerson Vasuf sobre essa reunião se essa reunião já acabou essa reunião lá na governadoria na cidade de Campo Grande na capital do estado o que o governo decidiu ou está decidindo a respeito da segurança do reforço da segurança para a educação aqui no estado de Mato Grosso do Sul Gerson Vasuf é com você Exatamente Fernando bom dia novamente para vocês e as discussões por aqui continuam o governador do estado anunciou algumas medidas ele junto com uma mesa composta por seis autoridades em segurança e educação aqui de Mato Grosso do Sul então falaram sobre algumas medidas que vão ser tomadas pelo governo do estado para aumentar a segurança aqui nas escolas de Mato Grosso do Sul eu vou começar falando sobre cada autoridade que estava ali e sobre o que cada autoridade falou para nós ali na imprensa agora ao final da reunião está acontecendo nesse momento uma coletiva de imprensa a primeira autoridade foi a delegada adjunta da polícia civil Rosi Mangese ela disse que será feita então uma orientação às escolas e aos diretores sobre esses casos de segurança e de atentados nas escolas ela orienta que as escolas diretores notifiquem a polícia civil sempre e o mais rápido possível todo e qualquer caso de violência ou atentado que houver para que a polícia chegue a essas escolas o mais rápido possível e também lógico orienta os pais que acompanhem os filhos mais de perto acompanhem sobre o que eles veem na internet a gente sabe que a internet é o lugar onde toda essa discussão toda essa violência é planejada e também amplamente discutida por lá outra autoridade presente aqui também é a subcomandante da polícia militar Neide Centurião e ela disse que está sendo feito aí um chamamento de um centro integrado de segurança e controle e que com isso mais viaturas vão passar em frente às escolas ela já disse que atualmente mais viaturas já estão passando em frente às escolas aqui do estado mesmo sem o chamamento dos diretores as pessoas das escolas os diretores ou gerentes não precisam chamar as polícias militares já está sendo feito essas rondas com mais vigor nessas escolas também uma outra novidade sobre segurança aqui em Mato Grosso do Sul são rondas aéreas sendo feitas nas escolas aqui de Mato Grosso do Sul tá certo atualmente essas rondas serão feitas com helicópteros então ela já orientou ali falou famílias profissionais de educação e também alunos não se assustem quando helicópteros passarem por frente das escolas essa é uma ação das rondas que estão sendo feitas por aqui outra autoridade também é o secretário de estado de educação Helio Dyer ele disse sobre a inteligência na investigação na internet eles estão aí procurando os rastros ele disse que tudo que acontece na internet deixa rastros então eles vão atrás de qualquer rastro nas redes sociais Instagram Facebook WhatsApp YouTube todos esses locais onde a violência for incitada então serão tomadas medidas para atuar nesse sentido para melhorar a segurança outra autoridade presente aqui também é o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o deputado Gerson Claro do PP que disse que na Assembleia esse assunto está sendo amplamente discutido por todos os parlamentares hoje mesmo eu acompanhei não fui até a Assembleia mas acompanhei de forma online a sessão plenária de hoje e eles estavam discutindo esse tema de segurança nas escolas todos então se demonstram preocupados com esse assunto e dispostos a melhorar a segurança aqui de Mato Grosso do Sul e por último então a fala do governador Eduardo Hiddle que deu também mais alguns detalhes ele disse que amanhã nós da imprensa poderemos conhecer o novo centro de operação de segurança que está sendo montado aqui em Campo Grande e vai estar monitorando atualmente mais de 250 escolas aqui em Mato Grosso do Sul o objetivo é chegar a 298 escolas monitoradas aqui no estado com esse novo centro de integração nessas escolas que estão sendo monitoradas por esse centro com câmeras também haverá a partir de agora um botão do pânico que pode ser acionado por diretores professores ou até mesmo alunos para quando qualquer caso acontecer com esse botão do pânico em um tempo de resposta de até 5 ou 6 minutos profissionais de segurança já estarão no local para atuar e promover a segurança ali dos alunos neste momento também ele disse que profissionais de educação aqui de Mato Grosso do Sul passarão por formação especial então será feita aí uma formação para esses professores e diretores para esse momento que é um momento de violência um momento muito difícil aqui em Mato Grosso do Sul então que esses professores saibam lidar com esse momento saibam como agir quando um aluno estiver mais agressivo ou violento também por lá e fechando um acompanhamento dos alunos por profissionais de psicologia nas escolas aqui de Mato Grosso do Sul então será também feito uma ampliação dos profissionais de psicologia nessas escolas que possam aí acompanhar como está o psicológico desses alunos a gente sabe que muitos alunos que fazem essas atitudes violentas nas escolas são alunos geralmente com problemas psicológicos ou com problemas de convivência com os próprios colegas então essas Fernando são algumas das ações tomadas pelo governo do estado e anunciadas nesse momento aqui na governadoria Obrigado Gerson Vassuf direto de Campo Grande com as informações em tempo real ele volta agora para essa reunião que está acontecendo enquanto Gerson falava você acompanhou imagens dessa reunião que está acontecendo neste exato momento então assim que terminar nós teremos uma cobertura completa no portal rcn67.com.br com todos esses detalhes o Gerson deu vários detalhes inclusive sobre o botão do pânico Kelly Matins aqui nos estúdios estávamos conversando a respeito disso essa é uma medida que já foi tomada lá em Campo Grande no estado do Paraná já foi acionado isso em todas as escolas públicas escolas estaduais e municipais do estado está sendo implementado neste momento e aqui no estado também detector de metais se haverá ou não neste primeiro momento ou não todos esses detalhes você vai acompanhar na cobertura completa no rcn67.com.br a gente fala sobre esse assunto porque é um assunto que preocupa você que é pai que é mãe você que tem a sua família filhos pequenos em escolas e creches com certeza o Três Lagoense que assiste o TVC agora o programa da família Três Lagoense precisa ficar muito bem informado na sequência nós voltamos para falar do cofre e falar do nosso da nossa nova promoção meu bom vizinho tudo isso e muito mais aqui no TVC agora precisando alugar vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial fale agora mesmo com o Van Jamelo há mais de 18 anos no setor oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil rápida e segura experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap Ração para o Gato MS Cap da semana Opa! Aqui tem MS Cap também, viu? E essa semana você concorre ao novo Fiat Fastback Vou querer dois Esse Fiat Fastback vai ser meu No Super Giro 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio os 10 mil em cada No terceiro uma moto Honda CG 160 E no quarto sorteio o novo Fiat Fastback MS Cap ajude e concorra Quem ama, cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730 Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Ei, você aí tá decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade pra você nesse mês a Gabarata está com uma promoção que vai trazer pra você ainda mais independência segurança conforto e tranquilidade com os melhores modelos do mercado estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo E agora eu te pergunto que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gabarata O que você está esperando? Corre pra cá Gabarata Bike Shop em Campo Grande Três Lagoas e Dourados Tá na hora de abrir o cofre Oferecimento Lojas Mariano A loja da sua família De volta com o nosso TVC Agora Minha Cara Mário no oferecimento Lojas Mariano Mais uma vez a gente vai tentar abrir o cofre A gente quer Não A gente quer Mas depende você É, depende de você Mas a chamada tá na hora de abrir o cofre A gente tá na hora É agora Agora é a hora E como a gente é moderno A gente tá falando inclusive isso nos bastidores aqui Enquanto rola o intervalo comercial O show da publicidade local Eu e a Mário a gente fica tricotando aqui né E aí E aí a gente tava falando o seguinte Que a gente é muito moderno É muito tecnológico Por quê? Porque a sua participação é ao vivo agora em tempo real Por exemplo Se você participar agora Você mandou uma mensagem agora Nesse momento Meio dia e quarenta No trinta e cinco zero nove sete cinco zero zero A sua participação já vai pro nosso bolo pro nosso balaio E a gente já vai agora com o primeiro nome Olha só Patrícia Bezerra 1906 Vamos lá Patrícia Cruza o desenho Patrícia Bezerra 19 9 0 Ô gente Alguém 0 6 Não É Não foi dessa vez Tenta aí Não Nada 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 É Não Nada mesmo Né Então vamos lá Enquanto a Patrícia participar Você mandou Zap Zap aí Manda aí Corre 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 Meu diretor O próximo nome Próximo nome Diretor Maria Oliveira 914 914 Você vai ficar Sem unha Até já já Com esse dedo aqui Vamos lá Vamos tentar Vamos dar uma chance Pra Mário também 914 914 Meu diretor 9 1 1 14 4 Também não foi Não, Maria Não foi dessa vez Vale lembrar que quando abre A luzinha aqui Na câmera 1 Ela fica verdinha Como diria lá no interior Ela esverdia Fica esverdeada 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 Então não foi ainda Última chance Último nome de hoje Como? Rosilda Rosa Rosilda Rosa Número? 2014 2014 Rosilda Rosa 2014 Vamos lá Rosilda 2 0 1 4 Não Não foi dessa vez Não foi dessa vez Não podemos arrombar o cofre É abrir o cofre Não arrombar o cofre É, não podemos Ele é forte Ele é forte Minha gente, meu povo Obrigado pelo carinho Pela audiência O diretor Coloca mais vintão aqui Para amanhã 160 reais No cofre 160 reais Gente Então participe Que amanhã tem mais E um beijo Beijo Crianças Juízo Até mais Tchau 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 Tchau